E agora no programa Brasil em Pauta, participação da Rádio Verdes Campos de Teresina, no Piauí, com Daniela Issa. Alô, Daniela, bom dia. Bom dia, presidente, bom dia, ouvintes. No mês de maio, em uma entrevista ao site nacional, o senhor afirmou que o INSS cortaria o benefício de quem não tem direito, referindo-se ao aperto no ser com a revisão periódica aos benefícios concedidos por invalidez. Como está essa situação hoje? O INSS tem conseguido fazer essa revisão? E diminuir o dinheiro que escorre muitas vezes por fraudes? Bom dia, Daniela, bom dia aos seus ouvintes da Rádio Verdes Campos. Na verdade, nós estamos, este projeto é um projeto que está em funcionamento, ele talvez não esteja na velocidade que nós gostaríamos, diante da própria dificuldade que nós temos, de peritos médicos. Hoje, como o nosso efetivo de médicos é muito pequeno e a nossa demanda por perícias médicas ordinárias, ou seja, pessoas que fazem requerimentos novos é muito intenso, nós não estamos tendo força de trabalho disponível para fazer essa revisão da aposentadoria por invalidez. E também a revisão do auxílio-doença concedido judicialmente na velocidade que nós gostaríamos. Mas o trabalho vem sendo feito, os resultados estão começando a aparecer, aquilo que nós prevíamos efetivamente se concretiza, ou seja, há situações em que isso acontece, mas nós esperamos aí agora com o concurso público de médico, perito que nós faremos aí no final do ano, início do ano de 2012, que a gente, integrando mais médicos na nossa força de trabalho, a gente consiga aumentar o esforço nessas medidas de forma a conter o pagamento indevido de benefícios e garantir o direito efetivamente só a quem o tem. E dessa forma, também garantir a sustentabilidade do regime e os meios necessários e disponíveis para o pagamento de benefícios para as gerações futuras. Da mesma forma, o projeto do novo modelo de perícia que nós estamos desenvolvendo vai permitir que a gente retire da linha de frente, em algumas situações específicas, médicos que fazem hoje apenas uma ratificação da concessão do auxílio-doença para determinados casos e poder utilizar esta força de trabalho, realocando ela exatamente para outras ações, para outras medidas, inclusive essas da revisão da aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença concedido judicialmente. Alguma outra pergunta, Daniele? Sim. Não só no Piauí, mas em outros estados do Brasil, é comum casos de aposentados serem lesados por criminosos que fazem empréstimos consignados de maneira fraudulenta. Essa não é uma situação nova. O que o INSS tem feito para contribuir com a redução desse tipo de crime que está se tornando cada vez mais comum no Brasil, aqui no Piauí e em outros estados? Na verdade, o INSS, Daniele, tem trabalhado forte no sentido de fazer a contenção da ocorrência dessas situações de fraude. O deputado Marlos Santiago, do Piauí, tem sido um defensor ativo, trabalhado forte nessa questão do combate às situações de fraude do empréstimo consignado. O INSS trabalha no combate às fraudes essencialmente a partir do momento em que ele recebe a informação da ocorrência da fraude. Então, se chegou uma ligação para o INSS através da ouvidoria, se chegou uma informação no balcão da nossa agência da Previdência Social de uma ocorrência de fraude, rapidamente nós mobilizamos a nossa estrutura, nós temos uma preocupação muito séria com este assunto, afinal de contas o valor consignado, que pode chegar até 30% da renda do aposentado, é uma fatia expressiva da sua sobrevivência, é uma fatia importante do seu dia, do seu ganha-pão, ou seja, do seu sustento. Então, sempre que uma situação dessas acontece, nós investigamos rapidamente, localizamos, identificamos o banco que for responsável por isso, verificamos se a situação tida como anormal, efetivamente está anormal, e estando anormal, imediatamente o INSS bloqueia todo e qualquer desconto, entra em contato com a instituição financeira, e faz com que ela devolva os valores que foram descontados equivocadamente, e não autoriza nenhum outro tipo de desconto. Agora, é importante também que a gente desenvolva ações e campanhas de divulgação com relação ao empréstimo consignado, que a gente informe a sociedade dos cuidados, da atenção que ela precisa ter, que ela não se deixe envolver por intermediários que tentam ser um facilitador da concessão de um empréstimo consignado, até porque esses instrumentos de empréstimo consignado estão disponíveis nas instituições financeiras, nos seus correspondentes, e não é necessário que procure qualquer tipo de intermediário. A pessoa vai até a agência bancária, vai até o correspondente, lá rapidamente ela consegue preencher a documentação necessária, ver os requisitos que ela precisa e ter esse empréstimo disponibilizado. Então, talvez valha efetivamente o recado de dizer, olha, tome muito cuidado com o intermediário, procure diretamente a instituição financeira e vá lá, faça seu empréstimo e tenha segurança.